Agora com o Gabi, que é isso gente? Que é isso gente? Que é isso gente? Que é isso gente? Nossa, que é isso gente? Começa hoje com esse doguinho dançarino que aprendeu a dançar com quem, Jaqueline Cruz? Com o Lohan, é isso mesmo. Vamos lá, chama, chama. As orelinhas estão fora, para um lado e para o outro. Isso, e atira lá com tudo, hein? É, ele está melhor do que ela, estou achando. Começando gente, esse outro doguinho também rebola e muito. Gente, agora a história é séria. O Walter Clenison está limpando com tudo, mas não deixa nada. Tá bom Walter Clenison, que isso gente? E o pior não é isso, o pior é o amigo dele lá. Olha ele lá rindo, olha o amigo dele, olha o Jaqueline. Que isso, vai ajudar ele rapaz, para de rir. Ai, eu hein, eu. Enquanto isso, o Norismar vai deixar a massa aí, porque os meninos estão doidos para trabalhar isso. Desce aí Norismar, só não desce junto rapaz. Ai Norismar, Norismar é amigo do Scooby, estava lá trabalhando um bico nessa empresa, mas pelo visto não vai voltar não, viu? Olha, ninguém ajuda o rapaz. Norismar, meu Deus, no meio da massa, que isso? Olha, amiga do Fabão, a Gelma, completando mais um aniversário. Gelma, Gelma, que isso é a chapa? Ai, a Doro chega a chorar a chapa dela, já que vamos botar ela no Transformação. Adoro chegar a chorar, que isso? Pega logo, gente. Olha só, o Godofredo só vai relaxar agora, Godofredo. Que isso? Eu avisei, você tem que olhar no lugar onde você encosta, Godofredo. Não é em todo lugar que você pode fazer isso, não. Estou te avisando, hein? Por aqui quem está é o Giovanni, mostrando como é que se atravessa. A Leuzinha não tem confiança? Ah, você vai levar ela, né, Giovanni? Gostei de ver. Leva a Neuzinha aí. Só toma cuidado, porque essa tábua não vai aguentar. Que isso, gente? Essa tábua aí, quem colocou? Foi seu Joel ou não, né? Não foi seu Joel ou não? Acredito que não seja, né? Ai, que isso, gente. Falando em água, né? Pessoal da turma aí do Fabinho, que adora jogar bola, pega a bola, porque a bola caiu lá na água. Aí vai todo mundo se esforçando. Ah, puxou. Aê, gente! Coisa boa, hein? Só cuidado com a bola, senão vai cair de novo. Que isso? Gente, ô, Jaque, olha pra eu, hein? Jaque, eu não sei se você já viu um sofá engolir uma pessoa. Pois é, a Gisselma, nesse caso, foi engolida pelo sofá. Ajuda a Gisselma. Mulher, gente, por favor, ninguém vai ajudar a Gisselma. Ela tá sendo engolida pelo sofá. Que isso, gente, por favor. Ela não consegue sair daí de dentro. Gisselma, mulher, tá precisando de ajuda. Tá pra... Ajuda a Gisselma. Que isso? Que isso, gente? Ah, pelo menos tirou ela daí agora. O que você precisa em casa é esse gatinho personal trainer. Ele te dá força. Um, dois, miau. Três, miau. Não pode dizer ser. Quatro, miau. Cinco, miau. Com um desse aí pronto, você faz quantos abdominais você quiser. Agora é claro que tem que deixar a raçãozinha dele, porque ele gosta, né? Tem a recompensa que é a ração. Adorei chegar, chorei. Falando, hein, catinho. Olha outro aí que toma assusto até da própria... Ai, meu Deus. É reflexo dele no espelho. O outro quer viajar. Ele adora um rio. Vou levar um tototó indo pra barra, viu, Jaque? Cuidado. Não, mas aí não é o tototó, não. Tô te avisando. Menino, não vai, não. Não vai, não, senão você vai cair, rapaz. É, que isso, gente. É esse gatinho do fabão, né? Do fabão. Ele adora água ir pra barra dos coqueiros pelo tototó. Laurinha adora comer um doce, mas você não pode, Laurinha. Você tá, inclusive, de animal print. Aí tem muita bala, muito chocolate. Dá pra você... Tudo não, por favor. Laurinha, Laurinha vai embor... Laurinha emborcou na sua cabeça, menina! Cadê a mãe da Laurinha, hein? Alguém faz alguma coisa? Ai, que isso, gente. Agora ficou um chapelão pra ela. Eu achei o máximo. Olha só, Geoclandison tá aí, ó. Isso, vai conseguir. Já tá mais da metade Geoclandison. Geoclandison! Que isso, gente! Essa bike maravilhosa. Acho que é da Elisa essa bike, né? Salvo engano, acho que é da Elisa. Ou então é do nosso Sonoplast, que ele adora também pedalar. São os esportistas. Mas, por favor, Geoclandison, pega o seu boné, tá aí, ó. Não perde ele, não, viu? Nesse sol que tá aí fora. Que isso! Ó, já que o Scooby me chamou pra fazer remo. Gabi, vamos fazer remo? Vamos sim, vamos sim. Quando eu fui ver o vídeo da equipe, que ele tá... Olha pra isso. Que isso ajuda aí, pelo amor de Deus. Que isso, gente! Mal saiu do bote, já caiu de novo. Tem que ajudar aí, porque... Ah, não pode desse jeito, né? Que... Ah, que esporte saudável. E aquífero. Aliás, aquático, isso. Xoxonho botou pra gravar e vai dançar, mas não adiantou não. Xoxonho! Xoxonho! Olha pra trás, Xoxonho! O celular tá... Você também não avisa, né, pro Xoxonho. Leostene, olha ela aí, de patins, arrasando no seu equilíbrio. Vai com tudo, Leostene. Se der qualquer dificuldade, você segura aí no poste, tá bom? Só não pode cair, porque senão pode cair na sua cabeça, Leostene! Ai, adoro chegar... Não, aí tá ruim, né? Porque eu acho que machucou a Leostene. Isso não pode, não. De jeito maneira. Olha, olha pra isso. Não deixa isso acontecer de novo, não, Leostene. Levanta daí, vai. Esporte aquático é radical, mas só toma cuidado pra não te derrubarem da sua boia. Olha pra isso. Que isso? Ainda bem que tá com colete, né? Se fosse eu não sei nadar, teria que ser com colete também. Mas não pode fazer esse tipo de coisa com amiguinho, com coleguinha. Tá todo mundo se divertindo. Muito sem graça. Totó, não empurra ela, não. Senão você vai também, Totó! Ai, adoro chegar a chorar. E empurrou com tudo. Foi também pra escorregar. Aqui, você viu que ele não queria, né? Mas acabou aí, não teve jeito. Ai, adoro chegar a chorar. Cleomácia, não faz isso não, porque você não vai derrubar, mulher! Que isso, gente! Já que você viu que a Cleomácia fez, pior é o Nerildo, que quis abrir isso, essa tinta, e ele virou o smanf. Olha só. Ai, adoro chegar a chorar, Nerildo. Eu disse pra você que não era pra fazer isso. Você é teimoso. Isso mesmo. Olha, o Clevilaudo vai com tudo, levando a grama. Só toma cuidado, viu, Clevilaudo? Que nessa história aí, você pode se emborcar em você! Ai, ai, que isso! Gente, adoro chegar a chorar. Mas desse jeito, ficou eu, hein? Pura terra, viu? Tô te avisando. Perigosíssimo isso. Perigoso mesmo, esse Totó, que acabou tirando... Você não vai fazer isso, né? Você não vai... Ele tirou o banco. Mas não vai dar certo, porque o rapaz vai querer sentar. Aí vai dar um problema, que emborcou com tudo. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. O Totó... Ai, Totó, você realmente fez isso com ele? Não acredito. Olha ela, a vaninha! Só não cai... Ih, caiu por cima da mesa. Já que ajuda ela. Pessoal, aí, por favor, vão levantar a cadeira. Levanta direito, né? Uma parte, outra não depois. Que isso? Coitada dela. E você já viu que a curiosidade matou o gato? Pois é, também emborcou essa mesa com cadeira e tudo. Quem manda ser curioso? Os dois curiosos de uma vez só. Aconteceu isso. Eu já sabia que ia acontecer. Pois é. Agora levanta com tudo. Perdeu lanche, perdeu bebida, perdeu tudo. E a gente finaliza o Quem Isso, gente, de hoje, Jaque, com esse exemplo de superação e também de saúde. É o Galo Fitness encerrando o Quem Isso, gente, de hoje. Tchau, tchau, Jaque. Tchau, tchau, gente. Tchau.